Estava perdida Estava cansado de ser humilhado e de sofrer Clamei por Deus em minha aflição E Ele veio me socorrer Meu rei transforma a tempestade em leve brisa Meu rei é bom e seu amor enche de bênção nossa vida Meu rei transforma a tempestade em leve brisa Meu rei é bom e seu amor enche de bênção nossa vida Pode crer, Ele faz maravilhas por mim E quer fazer o mesmo por você Pode crer, Ele faz maravilhas Cuidado com a sua insensatez Não se perca na transgressão Cuidado com o que você já fez Pra não se ferir com as próprias mãos Cuidado com a sua insensatez Não se perca na transgressão Cuidado com o que você já fez Pra não se ferir com as próprias mãos Existe um lindo projeto de Jesus para você Veja com os olhos do coração Existe um lindo projeto de Jesus para você Veja com os olhos do coração Meu rei transforma a tempestade em leve brisa Meu rei é bom e seu amor enche de bênção nossa vida Meu rei transforma a tempestade em leve brisa Meu rei é bom e seu amor enche de bênção nossa vida Meu rei transforma a tempestade em leve brisa Meu rei transforma a tempestade em leve brisa Meu rei é bom e seu amor enche de bênção nossa vida Meu rei transforma a tempestade em leve brisa